Bom dia. Componha o Poder Legislativo, conforme estabelece o artigo 44 da Constituição Federal, a Câmara dos Deputados, cujos membros são eleitos como representantes do povo brasileiro e o Senado Federal, que representa os Estados e o Distrito Federal. São 513 deputados federais, número este estabelecido na Lei Complementar nº 78 de 93, sendo que cada Estado tem um número proporcional à sua população, com mandato de quatro anos. São 81 senadores, sendo que cada Estado e o Distrito Federal elegem três senadores com mandato de oito anos. Os presidentes das duas casas são eleitos no dia 1º de fevereiro dos anos ímpares, com mandato de dois anos. Na última segunda-feira, foram eleitos os presidentes das duas casas, sendo o Rodrigo Pacheco, do Partido Democrata de Minas Gerais, para presidir o Senado. E o deputado Arthur Lira, dos progressistas de Alagoas, foi eleito para presidir a Câmara dos Deputados. Na hierarquia da sucessão presidencial, estão na ordem o vice-presidente, na sua falta ao impedimento o presidente da Câmara dos Deputados e no seu impedimento o presidente do Senado. O Poder Legislativo cumpre papel imprescindível para o país, pois desempenha três funções primordiais para a consolidação da democracia. representar o povo brasileiro, legislar sobre os assuntos de interesse nacional e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. O Congresso Nacional tem como principais responsabilidades elaborar as leis e proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentar, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. O sistema bicameral adotado pelo Brasil prevê a manifestação das duas casas na elaboração das normas jurídicas. Isto é, se uma matéria tem início na Câmara dos Deputados, o Senado fará a sua revisão e vice-versa, à exceção das matérias privativas de cada órgão. O Senado existe para igualar a representatividade de todos os estados da federação, já que no Senado Federal todos os estados e o Distrito Federal têm três representantes. O Poder Legislativo é parte integrante da República e é um poder independente, indispensável na democracia. Quanto mais independente for esse poder, mais a democracia é exercida na sua plenitude. Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado.